Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos a palavra do dia com o tema, a atitude de Caim. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, mas comete o primeiro homicídio na terra, contra seu irmão Abel. Logo após a morte de seu irmão, disse o Senhor a Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? Pois a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, pois agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então o Senhor disse, por quanto qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs do Senhor um sinal em Caim, para que quem o achasse não o ferisse. Porque Caim não se arrependeu. Será que não conhecia a palavra de arrependimento? Por certo, não. Sua imagem ficaria agora marcada, irmãos, por toda a sua existência. Irmãos, esta marca era para Caim, somente para ele e não para a sua descendência. Então, por certo, dele não sairia um povo ou uma nação diferente. Mesmo se casando e tendo Enoque como seu filho, habitando em Nod, para eles nada mudou. Edificou uma cidade para Enoque com seu próprio nome. Enoque, instruído, dedicado, consagrado. E assim se inicia a genealogia de Caim. Vemos no versículo 19, Lameque. Lameque toma para si duas mulheres, Ada e Zilá. E Ada teve Jabal e Jubal. E Zilá teve a Tubal Caim. Mas no versículo 23, Lameque diz às suas mulheres que matou um varão por me ferir e um jovem por me pisar. O versículo 24 nos diz, Por certo, será que Lameque teria matado a Caim? A Bíblia não nos diz com efeito esta palavra. Sete vezes setenta. Mas o que sabemos é que toda esta geração iria ser decimada pelo dilúvio. Restando só a genealogia de sete. Então, em Marcos 18, 21, Jesus estaria dizendo a Pedro. Então, Pedro, se aproximando de Jesus, disse, Quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, Senhor. E Jesus lhe disse, Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete devemos perdoar. Seria então quatrocentos e noventa vezes. Vejamos Lucas 17, no versículo 3. Olhar por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes ao dia, E por sete vezes vir a ter contigo, dizendo, Arrependo-me. Perdoa-lhe então. Disseram os apóstolos ao Senhor. Senhor, então acrescenta-nos a nossa fé. Quer dizer, aumente a nossa fé para que possamos perdoar. Será que você conseguiria perdoar então sete vezes setenta? Quatrocentos e noventa vezes a mesma pessoa? Vejamos um pouco a palavra no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo número 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, Para extinguir a transgressão e dar fins aos pecados. E expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. E selar a visão e a profecia. Irmãos, aqui por certo seria setenta semanas. Sete vezes setenta. Sete, uma semana. Setenta vezes. Setenta semanas de sete dias. Onde termina a transgressão. Onde se perdoa. Onde Deus os perdoou. Por certo, Deus o teria perdoado a todos eles. Só bastaria o seu arrependimento. Arrependa-se, pois. E voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Atos 3, 19. Jesus, eu não vim chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 30 e 2. Aleluias!